Sarai de Patrocínio está com suas matrículas abertas para os cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Operador de empilhadeira, 40 horas. Mecânico de máquinas agrícolas, 183 horas. Mecânico para operador de tratores agrícolas, 160 horas. Data prevista de início, 10 de 4 de 2017. Cursos do período noturno, das 19h às 22h15. Em maio, teremos também uma turma especial de operador de empilhadeiras aos sábados, das 8h da manhã às 17h.